Queridos estudantes, meu nome é Hudson Luiz Cogo, sou o atual diretor-geral do Campus Vitória e neste momento represento nossos 301 professores, 171 servidores administrativos e aproximadamente 4.500 estudantes. Em nome de todos eles, apresento as boas-vindas a você que escolheu o curso de licenciatura em letras de nossa instituição para contribuir com a sua formação acadêmica. Nossa missão é promover a educação pública de excelência, integrando ensino, pesquisa e extensão para a construção de uma sociedade democrática, justa e sustentável. 97% do nosso corpo docente possui formação em nível de pós-graduação lato ou estricto senso e destes 130 ou 43% possui título de mestre, outros 119 docentes, 40% o de doutor. Dos 301 docentes efetivos, 94% possuem dedicação exclusiva. Além da excelente qualificação dos nossos professores, temos à disposição de vocês uma equipe técnica altamente empenhada em atendê-los e acompanhá-los ao longo do curso. É preciso registrar também que, assim como todo estudante presencial, temos a oferecer a você nossas instalações físicas, compostas de parque esportivo com 4 quadras, um campo de futebol, uma pista de atletismo, uma piscina semiolímpica, uma sala de ginástica e lutas e uma sala de musculação, um teatro, 3 auditórios, um ambulatório médico e um odontológico, 42 salas de aulas, 78 laboratórios, uma biblioteca, uma cantina, refeitório e também um posto bancário. Sejam bem-vindos ao IFS Campus Ritória, que a partir de agora passará contar com seu protagonismo na história dessa instituição centenária.